Olha só como eu falei que ia ficar denso, ficou denso, viu? Olha só, e aí conforme for passando de nível vai surgindo mais prédios ainda. Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desta vez estamos aqui para iniciar mais um episódio desta série de Cities Skylines, o estado de Cachoeiras Barbosa com aqui os nossos municípios, né? A gente já teve ali Monte do Bosque, que agora é Vila Velha. Depois tivemos Pomar Branco, nossa vila inglesa. E agora estamos no processo de construção da nossa capital, que é Nova Prudente. Beleza? Estou aqui numa das pontes de Nova Prudente. Uma ponte aqui de uma avenida coletora que passa por cima da nossa via expressa, da nossa rodovia, que corta o rio esquerdo da cidade. E de olho para o subúrbio. O subúrbio aí que acaba sendo, né? Um subúrbio até de alta densidade, porque todas as casas são prédios, né? Uns prédios pequenos. Então, eu acho que combinou. Fiz umas mudanças em off, vou mostrar para vocês. Só que antes, um recadinho, tá? Quero pedir para vocês que sigam o perfil do Instagram que eu criei para o canal, tá? Lá eu vou postar fotos, prints dessa cidade, né? Desse mapa que estamos jogando aqui na série. E às vezes eu tiro umas prints bem legais, é que vocês acabam não vendo, mas eu vou postar lá, tá? Todo dia que não tiver vídeo, eu estou postando vídeo, para quem não sabe ainda, segunda, quarta e sexta. Os dias que não tiverem vídeo, que são terça, quinta, sábado e domingo, eu vou postar uma printzinha lá para vocês matarem um pouco da saudade aqui de Cachoeiras Barbosa. Beleza? Então, tá aí na tela o link, tá? O arroba, né? Arroba Barbosa City. Entra lá, segue, que eu vou estar postando umas fotos bem legais aí para estar ajudando na inspiração de vocês. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A gente tinha inaugurado esse distrito aqui. Eu não tinha... Não é que eu não tinha curtido muito ele, mas eu estava estranhando demais. Mas eu consegui dar uma melhorada. Eu estava achando um contraste muito forte entre a alta densidade que a gente vai fazer aqui e aqui a baixa densidade. Tipo, aqui muito rico, muito desenvolvido e aqui pouco desenvolvido, muito pobre. Mas qual é a principal característica do desenvolvimento de uma cidade, né? Que indica que aquela região é uma área desenvolvida é a arborização. A rua que estava aqui, ela não tinha árvores, tá? Aí eu troquei, coloquei essas ruas com árvores e já mudou muito. Perdeu aquela característica de bairro que é perigoso, sabe? E já está com uma característica de bairro mais acolhedor, olha só. E aí eu fui colocando essas ruas com árvores, fiz pracinhas aqui também, olha só. Pracinhas com um coreto, uma fonte, florzinhas, né? E aí ficou essa característica aqui, ó. Ficou um bairro agora mais acolhedor, um bairro mais confortável e ficou assim, ó. Essa daqui é uma das pracinhas que eu fiz. Eu já passei o terreno do parque aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui ficou Monte Fuerte. Eu fiz outras pracinhas pra cá, ó. Menos detalhadas, tá? Porque está mais afastada do centro. Detalhei essa daqui porque vai estar mais perto do centro. Mas aqui eu coloquei outro parquezinho, né? Uns brinquedos aí pras crianças brincarem. Bem característica, né? Bem comum de subúrbio mesmo. E aqui ficou Jardim Farinhas. Mas pra cá temos mais um parque bem simples. Esse não tem nem caminho. Mas é uma arborização aí no meio da rua. Que vai trazer mais lazer pra essa população. Referente ao problema que a gente estava tendo com a textura, o que eu fiz pra corrigir? Vocês podem ver que a gente não tem mais os prédios com a textura bugada. O que eu fiz pra corrigir? Olha só. Eu vim aqui no tema da cidade. E aí eu vim Tanner Manager, né? A gente tem aqui o tema que eu montei de Nova Prudente. E aí aqui já tinha os edifícios bugados, né? E aí eu fui tirando eles. Olha só. Esse aqui era um deles. Ele estava marcado. Eu desmarquei. E aí eu fui tirando até não deixar nenhum dos edifícios com a textura bugada. Porém, eles não sumiram. Só deu tirar ali. Eu tive que ir excluindo manualmente. Todos que eu via eu fui excluindo. Eu acho que não sobrou nenhum. E depois eu fui colocando manualmente também. Usando essa ferramenta aqui que eu posso selecionar qualquer casa. E colocar ela em qualquer espaço que tiver, né? Então foi isso que eu fiz. Usei até pra preencher, né? Porque a gente tinha uns espaços vazios. Aonde tinha esses espaços, assim, de esquina. Eu fui colocando uma árvore, tá vendo? Pra tampar. Ó, por exemplo. Aqui era uma esquina que não tinha nada. E aí eu coloquei duas árvores. E aí tampou, né? Meio que deu uma maquiagem aqui na esquina vazia. Mesma coisa desse lado. E em outras esquinas, eventualmente. Olha só. Árvore nessa esquina. Árvore nessa. E aí todos esses retoques aí foi deixando o bairro mais acolhedor. Vou até pegar a visão aqui da Amanda. E vamos ver aí ela dirigindo aqui no nosso subúrbio de Nova Prudente. Não tá aquele centrão. Não tá aquelas casas rurais. Tá bem intermediário, né? Entre as casas e o centrão. Eu acho que ficou muito bom. Tá me agradando demais aqui essa região, né? Agora não tá me causando mais tanto estranhamento. Inclusive eu gostei. Tirei umas prints bem bacanas. E eu vou postar lá no Instagram. Coloquei aqui uma quadrinha de basquete também, né? Pra mais uma opção de lazer. O que é mais urbano, mais suburbano do que uma quadra de basquete assim numa esquina. Galera lá jogando. Enfim, eu acho que ficou um bairro bem acolhedor. Outra mudança que eu fiz em off. Tá aqui nessa margenzinha do rio. Coloquei uma ciclovia. A galera já tá pedalando aqui nela. Aí já dei aquela cimentada aqui. Coloquei esses detalhes de canteiro de grama. Coloquei as árvores. Coloquei os banquinhos. Coloquei uns quiosquezinhos aqui na beira do rio. Pra vender comida. Já coloquei ponte para o outro lado, né? Tem uma ponte aqui. Tem outra ponte aqui na frente. E aí, já arborizei tudo aqui, ó. Entre a rodovia e as casas. Olha que bacana que ficou, né? Só tem uns gralhos aqui de flores aqui invadindo a ponte. Mas beleza, tudo bem. Nada que... Ah, vai afetar aqui o funcionamento. Mas aí, ó. Tá tudo bem feitinho. Coloquei aqui uma cerca viva. Pra dividir aqui as duas rodovias. Desse outro lado aqui coloquei um guardrail. Enfim, tá tudo muito bem detalhado, tá? Pedra e tudo mais. Aqui embaixo continua a ciclovia. Olha aí, ó. Continua os banquinhos. Continua a arborização. É só não continuei porque a gente ainda não tem nada pra cá. Esse de um lado a gente tem a ciclovia. A galera já tá pedalando aí. Olha aí a visão do ciclista. Que visão bacana. Do outro lado a gente tem uma nova inauguração, né? Outra mega obra aqui da cidade. Eu vou mostrar pra vocês que é... Vocês já devem ter visto aqui de relance enquanto eu passava. O metrô, tá? Eu vou fazer uma linha de metrô. Inclusive tem uns ônibus bugados aqui. Eu coloquei esses ônibus somente pra fazer um teste e esqueci de tirar as linhas. Tá vendo? Não tem nem linha aqui na realidade. Mas aqui eu vou fazer o metrô nessa outra margem aqui do rio, tá? Eu coloquei uma estação aqui. Procurei uma estação na Steam. Que coubesse exatamente nesse espaço. Que é o espaço aqui de dois quadradinhos, tá vendo? E essa estação cabe perfeitamente. É uma estação elevada. E pra quem quiser achar ela na Steam. Ela é uma estação que se chama Berlin Style Elevated Metro. E eu vou mostrar aqui dentro pra vocês. É uma estação bem simples, tá? Tem escada de um lado, escada do outro. O interior não é tão detalhado assim. Mas o importante é que ela coube aqui. E aí eu já puxei. Um trilho aqui do metrô. E aí esse trilho vem aqui, ó. Por baixo. Margeando o rio. E a avenida. E ficou bem no limite aqui. Mas passa aí no trem tranquilamente. E aí vocês podem me perguntar. Ah, por que você tá fazendo tudo isso em off? Queria tá vendo a gravação e tudo mais. Porém, foi algo que demorou demais. Demais, demais, demais. Vocês não tem noção. Caso eu fizesse timelapse, ainda ia ficar muito demorado. Caso cortasse, ainda ia ficar muito demorado. Então, eu resolvi fazer em off com calma e tal. Tanto que eu nem continuei. Eu fiz só essa parte aqui da interseção. Porque eu tive que aumentar aqui o tamanho das rodovias, né? Essas pontes, esses viadutos. Eu tive que elevá-los. Pra eu conseguir passar aqui o trilho do metrô. Então, foi muito ajuste de altura e tudo mais. Porém, ficou aí um resultado final. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês acham que vai ser uma boa ideia passar o metrô aqui desse lado. A gente vai ter uma visão assim, ó. Avenida, ciclovia, árvore, metrô. E a última mudança feita em off. Vocês tinham comentado aí que é mais comum a rua passar por cima do trilho de trem. E não o contrário. Então, eu resolvi dar uma mudada ali na região do nosso hub de transporte. Não foi exatamente assim. Não fiz exatamente a rua por cima do trilho. Continuou o trilho por cima da rua. Mas eu dei aquele toque de realismo. Eu acho que ficou legal. Vou mostrar pra vocês e vocês comentem. Beleza? Tá aí a reformulação do nosso hub de transporte, né? A gente tem agora aqui, eu já fiz até o detalhamento, uma rodovia elevada. Porém, ela não é ponte. Ela só é ponte aqui, ó. Quando ela vai passar por cima da rua que dá acesso à estação de trás, né? Estação aqui de três plataformas. E aqui sim, ela vira uma ponte. Porém, ela volta aqui pro chão. Depois sobe de novo pra ponte, né? Ficou uma ponte diferente. Não era aquela ponte vanila. Inclusive, essa ponte aqui, essa passagem foi outra coisa que deu muito trabalho. Acho que até mais trabalho do que o metrô ali na margem do rio, tá? Porque é muito difícil mexer com o terreno nos títulos das skylines, inclusive usando esses paredões aqui, né? Mas ficou desse jeito aqui, ó. Comenta aí se vocês acharam que ficou melhor do jeito que tava. Eu acho que sim. Até porque tá mais detalhado e tá mais crível, né? A estação velha, né? Que tem três plataformas. A nova estação. Temos a avenida. Integração aqui com o metrô. E aqui, nosso hub de ônibus intermunicipal. E também, terminal final do ônibus. Que vai fornecer aí transporte pra cidade. Já coloquei os estacionamentos aqui, ó. Só não coloquei as faixas, tá? Mas vou colocar elas pros carros já poderem estacionar. E ficou assim. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês acham melhor do que tava. Olha aí. Uma das pontes. E aqui a outra das pontes. Eu tentei fazer essa ponte aí de tudo que é jeito. Tentei usar a ponte da rua mesmo. Não ficou legal. Ficou esquisito. E aí eu achei que o melhor jeito seria deixar assim. Já fiz a conexãozinha aqui dos trilhos também, né? Ficou legal. Acho que ficou bem a cara de hub mesmo, né? De transporte. No futuro, provavelmente, a gente vai ver essas ruas aqui lotadas de pessoa. A galera andando. Dei aquela arborizada aqui bacana. Olha só. Beleza. Mostradas as mudanças que eu fiz em off. Agora chegou a hora de progresso, né? Vamos progredir aqui em vídeo. Chegou a hora da gente colocar aqui a alta densidade. Claro. Colocar aqui a alta densidade. Já vou mandar tudo crescer aqui. Já vou zonear. E quem sabe até já fazer nosso parque aqui, né? Vou fazer um corte e volto aqui com tudo zoneado. Finalmente terminado aqui o nosso loteamento. E olha como ele ficou só nas coresinhas assim. Ficou bonito, né? Ficou um loteamento meio xadrez. E por que eu fiz isso? Porque eu não quero aqueles prédiões gigantes. Quer dizer, eu quero os prédiões gigantes. Só não quero eles colados um com o outro, sabe? Colado de tipo uma janela tá colada na outra janela do prédio vizinho, sabe? E eu deixei esse espaço entre um prédio e outro de baixa densidade. Pra gente ter um espaçamento legal, um espaçamento mais orgânico. Ele vai ficar mais denso que o centro aqui de Monte do Bosque, tá? Porque o centro de Monte do Bosque tem muito mais residência do que prédio. E mesmo assim ele já é denso, olha só. E imagina aqui que é tudo meio que 50% a 50%, né? Então vai ficar bem mais denso que o centro de Monte do Bosque. Então não se preocupem com isso. Porém, ainda assim a gente vai ter um espaçamento legal entre os prédios. Aqui eu coloquei o comércio, né? Na avenida. E nessa região de cá, né? A ponta do delta coloquei escritórios. Inclusive, eu tô pensando seriamente em já desenvolver uma universidade. Porque a gente tá colocando escritórios e o escritório exige a mão de obra altamente instruída. E a gente não tem universidade ainda. E os cidadãos altamente instruídos aqui da nossa cidade provavelmente vêm de fora. São formados aqui. Então é algo a se pensar, tá? Mas beleza. Day Play aqui. Vou colocar na velocidade 3. E vamos ver tudo crescer. Olha só, já tá levantando aqui. Provavelmente as construções vão ser pausadas. Porque vamos entrar aí no horário da noite. E construções não são erguidas durante a noite. Mas a reserva dos terrenos aí já estão sendo feitas. Olha só. Acho que eles vão se erguer até as 10 horas. Depois das 10, acho que não vai mais. Mas o importante é isso aí. Atender demanda e chegar a gente. Inclusive, só com o nosso subúrbio aqui, a gente já tinha passado a população de Pomar Branco. Olha só. A gente já tem aqui 1.633 pessoas morando. Enquanto Pomar Branco tem 1.063. Então já tem 600 pessoas a mais que Pomar Branco. O próximo passo vai ser ultrapassar a população de Monte do Bosque. Monte do Bosque tem 13.488 pessoas. Então, esse vai ser o próximo passo aí. Eu acredito que já nos próximos dois loteamentos, próximos dois bairros aqui, a gente vai conseguir atingir isso. Como eu havia dito, as construções pausadas aí, mas não tem problema. Olha aqui o prédio já sendo erguido. Esse centro vai ficar top, hein? Vamos aproveitar que tá tudo parado. Já vamos fazer um parque aqui. Parque municipal. Bora emendar. Vamos de time-lapse aqui no parque. Então, já é o tempo de amanhecer e as construções terminarem de crescer. E a gente já vê como é que vai ficar o panorama skyline já com o parque feito aqui. Então, bora lá. Tchau. E aí Tchau. 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 Beleza. Beleza. Terminei aqui o nosso parque, né? Ainda não tá 100% finalizado, porque eu não tenho todos os edifícios liberados ainda. Estamos no nível 1, que inclusive o jogo deu o nome de Jardim Prado. Mas você sabe que você pode sugerir o nome aí nos comentários e eu vou lê-los. Tá aí. Quando a gente liberar mais edifício, que não deve ser difícil, eu coloco aqui no nosso parque municipal. A gente tem aqui a praça do parque, temos a cafeteria, temos os banheiros e também temos a cabine de informações. Tá aí, fiz esse larguinho, laguinho artificial e depois eu vou dar uma detalhada, vou colocar umas pedras, colocar umas arvorezinhas. Eu acho até que eu vou excluir todas essas árvores aqui e vou fazê-las manualmente com calma. Eu só preenchi aqui pra gente ter uma noção de como vai ficar com as árvores, com a vegetação, mas a inauguração do parque já tá fazendo um monte de edifício passar de nível e olha só como eu falei que ia ficar denso. Ficou denso, viu? Olha só. E aí, conforme for passando de nível, vai surgindo mais prédio ainda. Aqui em Monte do Bosque, a gente tem um prédio que levantou aqui, olha só. Esse é o maior prédio de Monte do Bosque. Eu acho que ficou bem legal aqui no panorama esse arranha-céu aqui em Monte do Bosque, né? Os outros não são tão altos assim, mas é porque ele alcançou o último nível. Não é nem prédio de residência, é comércio, né? Alcançou o último nível aí, o nível 3 do comércio. Esse aqui também alcançou o último nível, com prédio alto, bem elegante, né? A arquitetura aí sofisticada. É, Monte do Bosque tá crescendo também, viu? Mas conforme a gente for passando de nível, aqui também vai surgir os arranha-céus cada vez maiores. Meu Deus! Olha o todo dia de chegando. É, também vai esperar o quê, né? Não tem o que fazer. Muita gente chegando de uma vez, quando eu zoneiei aqui o nosso subúrbio também, foi muita gente chegando tudo de uma vez, depois eu vou fazer o detalhamento pra esse lado aqui, igual eu fiz aqui, ó. Vou detalhar, talvez já puxar o metrô aqui pra cá, pra gente conectar ele aqui no nosso terminal, já poder ligar ele, né? Eu desliguei porque não tem ninguém usando ainda. E já começar a tentar diminuir esse trânsito aqui, porque as pessoas vão chegar de trem. também esboçar um BRT, eu acho que vou passar um BRT aqui nessa avenida. tem uma avenida aqui muito boa de BRT que eu baixei na Steam Workshop, que é esse daqui, ó. Vamos continuar com as duas faixas, tá, pra carros, vamos acrescentar a de ônibus e ainda um canteirinho com árvore, olha aí, ó. Eu tô pensando aí em já planejar nosso BRT no próximo episódio. Já vou passar aqui tudo, ó. O ruim é que eu perco as pinturas que eu já fiz, mas não tem problema, eu refaço de novo. Mas nessa avenida aqui, acho que é uma boa avenida pra gente ter um BRT aqui, ó, cortando. Talvez daqui fazer um acesso e fazer ele voltar pra cá. Comenta aí o que vocês estão achando. Com essa vista aqui ainda dos prédios por crescer, né, ainda sem os detalhes que vai enriquecer aqui a nossa cidade, eu vou finalizando aqui o episódio com o Delta do Rio, a Península Central. Peço que se vocês gostaram, não deixe de compartilhar o vídeo, dá o likeão e lembra lá do Instagram, beleza? Se você esqueceu, aproveita agora que o vídeo vai acabar, entra lá no Instagram e segue o perfil do canal. Forte abraço, até mais, tamo junto sempre, falou!